Olá amigas e amigas, fã, o que a gente vai fazer hoje? Hoje vai ser o vídeo da Shine, a gente vai mostrar tudo pra vocês, falar dos preços, se eu fui taxada ou não, se vale a pena, qualidade E ó, já adianto que eu comprei dois carrinhos separados e eu não fui taxada em nenhum dos dois Em cada compra eu gastei 400 e poucos reais, 80 dólares mais ou menos Aí aqui tem duas compras, tem duas compras, isso, deu 25 peças de roupa mais ou menos Então deixa eu mostrar tudo pra vocês, comparar o preço, falar quanto foi cada peça e mostrar a expectativa na foto e depois a realidade E a qualidade também, nota essas coisas Então vamos lá, primeiro look então, antes da fã falar eu vou deixar aqui a foto original, que é a foto onde ela comprou E agora a realidade, quando chegou Bom, vamos lá, o primeiro é esse prestinho básico, é um vestidinho que eu escolhi Eu vou mostrar pra vocês, quando eu vi pessoalmente, eu achei que eu ia odiar ele, porque ó, o pano dele é bem fino, ele é bem transparente, eu achei transparente pelo menos Mas, quando eu vesti no corpo, eu adorei como ficou aqui, esse vestido ele foi 45,80 Ó, olha aqui de trás É, eu gostei, a única coisa que eu achei é que ele é um pouquinho mesmo transparente, foi olhando assim, dá pra ver que ele é transparente Ó, eu vou dar uma nota, 8 de 10, porque eu achei que ia ser menos transparente, quando eu vi na foto, achei que ia ser aquele vestido escuro mesmo Então vamos pro próximo Nossa, tá muito linda, fã nesse Ó, essa blusinha aqui eu gostei muito, por dois motivos eu acho que você vai amar Ela pode ser usada assim, normal, como um croppedzinho Ou tá vendo esse negócio aqui, ó, você puxa ele, ele fica tipo mais justinho Não dá Quantos pagou nela? Ó, ela foi 44,17, tá? E é igualzinha da foto, assim, fez pra mim um justo perfeito Tô 10,10 com toda certeza E as costas, fã? Ó Gostou das costas também? Então eu vou falar o porquê Eu peguei pra todas as roupas tamanho M A minha já não serviu, gente, o meu tem que ser P, tá? Já avisando vocês O meu é M, porque o meu corpo é um pouco diferente do delas também Tem o comprimento, a largura das costas, como eu falei Ela é bem mais larga, e eu achei que essa blusa aqui deixou tipo mais... Menorzinha, essas costas, menor Menores costas Eu achei ela linda, fã, deu parabéns, 44 reais, achei que foi muito bem pago Muito bem pago, concordo Qual que você vai querer agora? Que tem vários aqui, pessoal A da Fatina separou os lookinhos por lookinhos Posso escolher um, fã? Pode, fã Queria que você experimentasse essa Não, uma de dragão que você pegou Ah, tá Essa daqui eu queria, olha Essa? É Mudei de plano Sabe essa que eu mostrei pra fã? Essa daqui eu queria que ela experimentasse Vou segurar ela Porque eu gostei muito dessa de dragão Eu vi que foi 29 reais Experimentar ela, fã Eu tô apaixonada por coisa de dragão Sabia? Por estampa Vou experimentar agora Essa sim eu amei, fã Tá muito calor Aqui que eu tô até Eu apaixonei também Eu tô apaixonada por estampa de dragão, sabia? Nossa, fã Ficou muito, tipo assim, muito bonita E eu achei que valeu o preço, ó 29,90 E eu achei, sabe o que eu acho bonito? Porque ele tem tipo esse daqui que é abertinho, sabe? E foge um pouquinho do padrão E eu vou ao negócio Esse daqui eu peguei E a minha você achou um pouquinho larga, né? Achei Eu achei que P pra mim Daí ele é perfeito Eu não consigo botar nenhuma da fã Porque ficou muito larga em mim É Tá muito calor? Nossa senhora Tô não tá nem entendendo, juro É só o começo Tem, né? Tô tentando tipo larga mesmo ou... Você não vai? Com larga mesmo Deixa eu ver como ficou em você Eu já vou... Depois que você... Já tá gravando? Já tô gravando, já vou mostrar Eu gostei muito, sabia? Por quê? Porque tipo assim Ela é meio esquisita Ela é a pera Ela é coisada assim, ó Estranha, né? Com as pontas Quanto... Eita Quanto foi ela, pã? É daqui que foi uns 39, pã Ah, mas bonita Você tá sentindo desconfortável? Achei ela estranha Ó, mas o pano dela O tecido dela é muito bom, ó Não sei se dá pra ver Ele é tipo algodão, gente O pessoal fica em dúvida É por causa do tecido Se é transparente ou não Mas ele é muito, muito bom Deixa eu ver Vira de costas A única coisa que eu achei estranha, mãe Foi essa parte aqui, fã Concordo Essa daqui eu dou nota 7 de 10, vai? Mas ainda não vi como tá em mim Vai que eu gosto muito, né? Coloco shortinhos Vão comentando aqui, pessoal Se vocês gostaram dela Favorito Por enquanto e tudo mais E essa que eu achei linda Você não gostou? Sério? Tipo assim Eu não gostei do tecido Do pano Eu achei ela meio masculina Fã Tá muito linda Não sei se é porque Tipo assim Eu não cheguei a olhar ela no espelho Eu tô vestindo agora pra vocês Foi a primeira vez também Olha aí, gente Muito bonita Quanto você pagou nela? 68, fã Ai, foi Eu gostei De verdade Quando eu vi pessoalmente Mas assim Dá foto pra pessoalmente É outra coisa É que você tá muito bonita Então deve ter sido isso também Porque combinou muito com você Eu gosto de coisa mais social É que tipo assim Eu acho que meu estilo É muito mais diferente do de vocês Sabia? É Porque você gosta mais de vestido De salto Eu gosto mais de Lusa fofinha Uma socialzinha Um shortinho Sabe? Eu gostei Ficou perfeita, fã Qual que é a próxima Que você vai escolher? Um conjuntinho Tá bom Já posso adiantar Que eu não gostei Agora eu vou falar Eu vou falar daqui, ó Não é possível É um prédio básico Não, fã Tá muito largo em você Não sei Não combinou Ela tem uma aberturazinha aqui Mas na foto é igualzinha Viu? Faz justa Eu dou nota 10 de 10 por isso Quanto foi esse conjuntinho? Os 45 O conjuntinho todo? É Deixa eu ver, vira de costas Não é possível, eu juro Fã, posso estar enganada Pessoal, vai comentando aí já Eu achei que esse pano Não caiu bem em você Porque esse pano Eu sei que pano que é ele Mas é um tecido bom Eu gostei E eu achei que você Tipo, de todas Você gostou De muitas que você não gostou E muitas que eu não gostei Você gostou Não entendi foi nada Gente, olha esse bicho Que entrou aqui dentro Da sala do cinema Mano, quando ele ver Esse vídeo Ela vai pirar Fã Eu nunca vi um vídeo Um bicho desse Amarelo, dourado Com um asa Sabe o que parece? Ele parece tipo assim Uma abelha Mutante Que estranho Será que ele está morto? Está doida? Por que ele fica batendo Como se fosse um helicóptero? Olha, duas azona Que ele tem Vou sair Eu acho que ele está ao contrário Ai, Deus Vamos lá Vamos ver a próxima Mamãe, quero colher flores Não, mas brincadeira Eu gostei muito Eu achei bem fofinho Achei bem bonitinho Eu gostei do tecido Do pano Achei bem feio a foto Eu paguei nele 75 reais Vamos fazer assim Deixa eu botar ele Para você ver como vai ficar em mim Tá bom? Tá O pano O pano Eu não achei feio não Eu só achei bem diferente Viu? O pano É que eu não estou me vendo No espelho ainda Mas eu não estou me vendo Se eu fizer assim um pouquinho Parece aquelas mãezinhas Parece Você está no cipinho Daqui Da minha barriga Olha Não parece? Olha Eu estou forçando Parece que está grávida Eu estou forçando bastante Olha Pamela, você tem que ver isso daqui Eu juro para você Não parece? Muito Eu vou dar esse vestido na minha maternidade Eu achei bonito Mas não combina comigo Não, de jeito nenhum Combina com vocês Não combina nunca com vocês Se eu botar um cintinho Curtar um pouquinho Fazer assim Talvez combine mais É, fica mais bonito Então eu vou mostrar A última peça da Fantininha Para depois a gente fazer a parte 2 Tem muita roupa Gente, para vocês não ficarem muito cansativos Tá bom? Vou pular Quem vai aparecer aqui É a Lucifin da Fantine Ah Olha o outro Ó Essas daqui são duas peças diferentes As duas são da Shine, tá? Eu peguei a blusa por R$35 Achei o detalhe dela maravilhoso Gostei bastante Porém Eu esperava que o pano da blusa em si fosse outro É algodão, dá para ver É Deixa eu ver É, dá para ver Aqueles algodão bem molinho, gente Que estica, ó É E a saia eu paguei R$52 Porque a gente não tinha saia jeans Sempre precisa de saia jeans E é uma peça, né? Eu juntei esses dois É, a gente não tinha saia jeans E continua não tendo Porque isso aqui não é saia jeans, não É saia de couro Corinho, é Mas eu gostei da saia Quanto foi? Foi R$52 a saia Para a blusa eu dou R$8 de 10 Porque eu esperava um pouco mais aqui Dessa parte da frente Um outro tipo de tecido, talvez E para a saia do R$9 de 10 Bom, vingas, amigos Mãezinha Pâmela e Fantininha Encerra o vídeo aqui Mamãe e filhinha aqui Aqui, ó Gente, deixa o saquinho para a gente conhecer com a parte 2 aqui Cementando os restos das roupas, né, Fã? Gente, está um calor aqui Eu estou fazendo até mal O tinto está suando pra caramba Falei, calma, Fã, esse zé acabou Comente aqui qual foi a roupa que vocês mais gostaram A que vocês menos gostaram E se vocês gostaram do preço, né? Porque eu vou falar que vai ter parte 2, viu? Vai ter, vai ter com outras roupas Calça de dragão, tudo E está chegando mais também E está chegando da Adri também Que o próximo vídeo vai ser o da Adri também Tá bom, pessoal? Um beijinho Um beijinho e tchau! Olha minha unha de novo, tchau